e fala aí pessoal do canal chaveira belto aqui para apresentar uma máquina né usada mas é uma máquina muito boa também por sinal por ser uma máquina importada essa máquina é uma máquina pantográfica e corta chaves multi pontos né olha veja bem aqui tem o controle dela e aqui se abaixa ela né e esse esse essa broca é do corta e essa máquina que ela faz chaves modelos vou dar um exemplo aqui ela faz chaves com perfil ela não faz cortes cima baixo ela faz corte centrais corte dentro aqui no caso para você chaveiro que tá tá procurando uma máquina dessa eu achei na internet né e eu paguei em média mil a mil e duzentos reais numa máquina dessa comprei na internet no mercado livre né é uma máquina boa só que né a máquina mesmo boa mesmo é a avante avante da hoje tem outras máquinas do vale né são muito boas essas máquinas e tem uma durabilidade muito bom porque eu já tenho ela muito tempo tá até agora a única coisa que eu quebrei foi uma broca que é normal a gente está quebrando os amigos chaveiros aí que estão inscritos no canal para você que está inscrito é uma uma máquina é de bublé blend esses tipos de chave esses tipos de chave ela corta que seja essa a luz não tá muito boa aqui mas olha vai bater ó chaves com esse tipo de chaves chaves com multiponto ou pantográfica tá bom pessoal esse foi mais um vídeo informativo do canal chaveira bel curte nosso canal aí dá um like você que gostou e detalhe também ela tem um dispenser a regulagem que você pode estar puxando aqui que aqui que fica o o lixinho dela tá bom pessoal um abraço aí quem gostou curte nosso canal chaveira bel tá bom tchau tchau tchau